Olá, tudo bem, meus nobres? Seria bom estar com vocês, mas por motivos, a gente vai estar ausente nesta terça-feira, dia 8 dos 12 de 2020, mas a gente vai deixar aqui um material salvo para vocês poderem estudar um pouquinho a nossa ausência, uma microaula, resolver algumas questões bem pontuais. Se ganhem o slide, certo? Anotem suas dúvidas, podem deixar no grupo depois ou então no privado e vamos lá. Essa questão aqui diz assim, não se esqueçam do foco, que é primeiro leu o enunciado, a progressão textual no poema dromoniano se dá por um recurso. Então ele pede aqui não necessariamente a interpretação do poema, mas como esse poema é estruturado, como ele é escrito, quais são os recursos utilizados. Letra A enfoca o eufemístico, seria o uso do eufemismo, uma ideia de redução de um problema, de uma gravidade. Personificador, usando uma personificação sonoro, anafórico ou sinestésico. O eufemístico seria dizer assim, ele foi para a terra dos pés juntos, ele não está desempregado, ele está apenas de férias. Personificador, tratar um ser não humano como se fosse, essa geladeira está sozinha. O aspecto sonoro foca um som, nas rimas, na sonoridade, na verdade. Sonoridade, na verdade. Anafórico, retomada de informações. E o sinestésico, trabalha com as sensações. Que música suave, que música leve. A sinestesia é a sensação. Vou dar um tempinho breve para vocês poderem escolher uma resposta e eu vou comentar. analisem com calma. De olho no enunciado, nas palavras-chave de cada letra e pronto. Isso aí. Anafórico. Retomando elementos e acrescentando outros. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta? E agora, José? Então, o tempo todo ele está retomando uma informação e acrescentando outra. Um ponto importante sobre a análise de poesia é que a gente, muitas vezes, fica naquele conflito, porque a poesia é subjetiva, metafórica, muito mais simbólica. E como é que eu vou interpretar uma coisa tão solta como alguns vão dizer? Lendo um livro de como interpretar livros, o autor Adler traz um comentário interessante, porque ele lê só o primeiro ponto aí. Na maior parte dos bons poemas, há alguma espécie de conflito. Sugiro, então, que toda vez que vocês pegarem um poema, tentem detectar conflitos entre personagens, entre o eu lírico e um outro elemento, entre as imagens, entre as ideias. Então, tente perceber no poema conflitos. Isso vai ajudar muito na interpretação. Na sequência, mais questões. Verifique aqui a questão de número 11, diz assim. Nos gêneros textuais multimodais, a significação é construída por meio do uso de diversos recursos gráfico-visuais. Na tirinha, além do verso textual, texto verbal, promove a reflexão sobre a passagem do tempo. Você vê que o enunciado faz com que você mergulhe na intenção da banca, no propósito que ela tem. No contexto linguístico, extra-linguístico, ele vai focar aqui nos textos multimodais. Quando se fala em textos, você pensa muito em palavras e frases. É a concepção mais forte. Os multimodais trabalham com imagens, com sons, com cores. São muitas formas. E ele dá foco aqui, recursos gráfico-visuais. Então, o enunciado vai te encaminhando para a resposta certa. Então, percebam aí o texto acima. Reflita um pouco no enunciado e nos seus conhecimentos e manda ver. A palavra-chave da letra A é a representação do corpo. Letra B. Exposição da degradação do corpo. Letra C. Personagens sustentam a tampa na cabeça. Letra D. Mudança de semblante. Letra E. Ausência de balão. De fala. Eu estou aqui indicando algumas expressões-chave, mas não existe uma regra necessária. Mas que você... Algo que te chame a atenção. Quando for um verbo, sobretudo, né? Vamos lá? Isso aí. A representação do corpo da personagem em diferentes planos e perspectivas. Primeira imagem, embaixo da tampa. Segunda imagem, em cima do buraco. Terceira imagem, debaixo da tampa, mas com a mão, uma mão para baixo. Quarta imagem, olhando, indicando para outra imagem. Na quinta e última imagem, somente os pés. Então, são vários planos, indicando aí a diversidade de situações, de posição. Questão 13. A repetição pode ser usada como um recurso fundamental na construção de sentido de um texto. Na campanha, o uso proposital da repetição restringe a significação do enunciado com o objetivo de... Galera, ler o enunciado é o ponto culminante. Sobretudo, óbvio, deve-se ter conhecimentos, informações, mas o exercício, a partir dos enunciados, leva muito ao aperfeiçoamento. Eu anotaria isso aí. Vamos ao texto. Diz assim, respeita as mina. É simples. Quando a mulher veste roupas curtas, significa que ela está querendo vestir roupas curtas. Você vê que o enunciado fala de uma campanha. Uma campanha é um gênero textual que produz a ideia de mudança de comportamento, de ênfase de comportamento, de reforço de um comportamento. Uma campanha serve para isso. Propagar e para fazer as pessoas se engajarem no processo. Letra A tem que contestar, letra B, promover, letra C, conscientizar, letra D, corroborar, fortalecer, letra E, reinterar, trazer de volta. Vamos ver aí qual é a questão certa? Opa, letra A também. Contestar um discurso que objetiva, objetifica a mulher e a culpabiliza para justificar atitudes machistas. Quais o assédio, a imoralidade, a própria violência. Aí o texto diz assim, quando a mulher veste roupa curta, por que quer vestir roupa curta? No linguajar mais coloquial e preconceituoso, quando ela usa roupa curta, ela tem outras intenções. Ou dúvida. Lembrando que a vaquinha aqui simboliza a ideia, o pensamento, a nossa conversação. A produção da vaca, o leite, nós chamamos de tipos textuais. E o leite tem derivados, nós chamamos de gêneros textuais. Só para você gravar essa ideia de que uma ideia produz um tipo textual, e um tipo textual produz um gênero textual. O que existe de fato são gêneros textuais. A ideia é abstrata, o leite é uma simbologia aí, né? Mas o que a gente consome mais intensamente são gêneros textuais. A carta, o convite, o debate, a aula, a aula remota, são gêneros textuais. Mas vamos lá. A ilha, gêneros textuais. O leite é o tipo textual, os ingredientes, os derivados são gêneros textuais. Vamos aí à última questão de hoje. Anotem, anotem. A aula curta, uma aula breve, mas produtiva, se houver aprendizagem. Com a continuidade dos avanços tecnológicos, olha só, códigos e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. Os gêneros textuais digitais têm assumido diferentes formas e apresentado funções comunicativas diversas. Nossa, não precisamos dizer, né? O Twitter, o Instagram, o Facebook e a linguagem internetês estão aí, a cada dia, tomando conta das nossas vidas. No Twitter, então, no espaço ali, no espaço do Twitter anterior, além da presença da imagem, outros aspectos estruturais que formam o texto contribuem para a finalidade comunicativa do texto, tendo em vista que... E eu quero destacar aqui uma informação que é interessante se perceber quanto à ideia de gênero textual. Todo gênero textual serve a uma finalidade, a um propósito. Comunicar, exortar, ensinar, instruir, descrever e por aí vai. Então, vamos dar um tempinho. Letra A fala sobre o hipertexto, que é o texto digital. Letra B destaca aí o leitor e a compreensão. Letra C, a participação ativa do leitor. Letra D, a formatação de um cartaz, então como ele é composto. E letra E fala sobre resumo. Lembrando que eu estou focando algumas palavras para a gente entender a importância de destacar palavras-chave em cada enunciado. Em outra aula, a gente abriu um espaço maior para discutir sobre palavras-chave. Vamos lá? Isso aí compõe um hipertexto em que hashtag e link direciona o leitor para aquilo que é divulgado. Então, você pode ver na configuração, acima, que tem ali o hashtag, ele formato de jogo da velha, e links nos quais a gente pode clicar em uma situação digital e remeter a outros textos. Dúvida? Anote, pergunte, deixe seu like, curta, compartilhe. Essa aula é direcionada aos alunos do curso Evolua para o dia 8 do 12 de 2020, mas todos que poderão assistir, sejam bem-vindos ao canal Gramática Nobre. Mudando de assunto, na verdade, é fim. Meus nobres, muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela compreensão, no caso do curso Evolua, da minha ausência no dia 8. Um abração, a gente se fala no próximo Enconque. Valeu, tchau, tchau. Valeu, meus nobres, interromper gravação, interromper, verbo transitivo direto, e gravação, complemento verbal, objeto direto.